Olá e seja bem-vindo, eu sou o Aka, essa é a nossa campanha de estelares The Dark Side, o Lado Sombrio Seria legal atacar você, por enquanto você é equivalente a mim, de alguma forma, incrívelmente Tenho vários aliados, então, enfim, não seria tão difícil, mas ainda seria ruim Eu tenho uma construção livre aqui, que é você, não me importo, vou falar a verdade Essas coisas aqui estão sendo construídas, eu tenho alguns credos energéticos a mais Provavelmente eu vou ficar negativo, tá? Provavelmente eu vou ficar negativo ao mover nossos exércitos O que eu vou fazer aqui, galera, é o seguinte Com esse exército aqui, na verdade eu vou esperar o aprimoramento desse exército aqui Falta 167 dias, eu vou esperar esse aprimoramento pra poder atacar nosso amigo aqui em cima Por enquanto é completamente inferior a nós Então, vamos fazer isso, aqui está sendo aprimorado Eu não posso construir corvetas mais, eu estou no meu limite espacial Seria interessante evoluir os nossos portos, mas por enquanto eu não vou me preocupar com isso Capacidade de líder de império mais 2, menos 10% de custo de recrutamento, extraordinários Capacidade naval 10%? Seria legal Mundo ártico? Eu acho que seria quase impossível É, não vale muito a pena Custo de reassentamento? Não Biolaboratório? Talvez Alcance de fronteiras mais 10% Gosto muito disso Capacidade naval Vamos com alcance de fronteiras, vai Gosto bastante de pesquisar alcance de fronteiras Alguma coisinha ao cará que acabou Não me lembro exatamente o que Vamos dar uma olhada Alcára que já já nós vamos ter que abrir isso aqui Começar a liberar esse lugar aqui então Você, quem que eu quero que trabalhe ali? Como que está a comida? 11, ok Você venha pra cá E você seja aprimorado Ok Ok, ok, ok Você também poderia ser aprimorado Legal Em down Como estão as coisas? Você poderia ser aprimorado? Eu tenho bastante comi... 9 comidas 9 a mais de food Mas várias coisas já na lista de espera Pra aprimoramento Aqui eu estou construindo uma usina de energia Extraordinário Poderia liberar mais alguns lugares Como que está de comida aqui? 11, está ok Embaixada estabelecida com você Muito obrigado Passar bem Tá bom Isso aqui está ok Ah, finalmente o nosso aprimoramento aqui está terminando Aqui está ok Aqui está ok Aqui está ok E aqui também está ok Que eu me lembre Só pra termos certeza A ação de acordo comercial com o Ruta Acabou Não lembro exatamente qual acordo comercial Mas tudo bem Se eu não me engano Não existe nenhum tipo de upgrades Que nós possamos fazer nesses caras Cadê o Metal Bear? Cadê o Encoraçado? Ah, está aqui Obrigado Não Ah, temos lançadores azuis Finalmente queremos lançadores azuis Nesses lugares Menos 22 de energia Menos 22 de energia Significa que temos que tirar um small E colocar você aqui Talvez um nível 2 já seja o suficiente De fato é Ok, ok, ok Nossos point defense Nós não temos nada melhor Para colocar ali Tá bom Temos lasers vermelhos Mas Esses plasmas São bem melhores Está ok Tá bom Vamos salvar as novas Metal Bears Aqui Legal Tem um pouco menos de escudo Mas o que está ok Agora Nós podemos Nós devemos Atualizar você também Acelerador de plasma Aqui eu não tenho nada muito melhor Para colocar Menos 7 de energia O que está ok Porque nós podemos Colocar um cara Nível 4 aqui ainda Fica com 2 de energia Vamos salvar ela Perfeito E temos ainda Os Qual é isso? A Sérgio Corais Nós queremos O laser azul aqui Perfeito Menos 12 de energia A Sérgio Coral Nós vamos ter problemas aqui Uhum É Não gosto do que eu estou vendo aqui Poderia Vou tirar um médium Acho que isso não vai ser Possível Mas vamos lá Hum Na verdade Eu vou tirar um small Não tem muito o que fazer Vou tirar um small E ir com um reator simples Aqui Pronto Acho que é o que a gente tem que Salvar Sim Ok Menos escudo em todas Mas mais capacidade De dano O que está ok Hum Perfeito Esperar Isso aqui terminar Mais 11 dias Legal E tem mais esse aprimoramento Que eu vou Cancelar E agora Vamos mover Para aqueles caras E levar O lado sombrio Para eles Levar a força O lado negro Da força Para eles Vamos lá Vocês Eu gostaria que vocês Se unissem Perfeito E agora Eu gostaria que vocês Viessem para cá Porque nós vamos Fazer jump Para esse cara Na verdade A partir de qual Plataforma que eu posso Pular ali melhor O seu eu posso Cair direto na Hum Vem para cá E a outra coisa Que eu vou fazer É colocar meus exércitos Eu vou Embarcar todos Eu vou embarcar todos E esses caras Esses caras Eu vou trazer Também para cá Não Na verdade Na verdade Você fique aqui Por enquanto Vou só Em órbita Aqui E ok Para lá Vou levar o lado Negro da força Para esse cara Agora Prepare-se Meu amigo Shunt Sovereign Como é que é o seu nome Não quer nada Com você Você espalha a discórdia E a desordem O povo O X Shunt Não quer nada Com você Espera aí Já você vai querer Alguma coisa Comigo Vamos conversar Mais sobre isso Meu amigo Pressionando bem A fronteira dele Aqui Nossa nave Está fazendo jump Três encoraçados Apenas O que está ok O suficiente Ela fez o jump Nós ainda temos Um surplus de energia O que é extraordinário E Hora De declarar guerra Quem está comigo Para declarar guerra Construir a estrela da morte Boa Eu vou fazer isso também Vou construir uma plataforma De defesa bem legal E construir a estrela da morte Iremos Iremos cuidar disso Quem está comigo Nessa guerra Declarar guerra Espera aí Eu quero algum planeta Seu Não vive nenhum planeta Assim Extremamente interessante Esse aqui é interessante Zeldra Talvez eu queira Zeldra Por causa da Da Baterian Aqui Isso aqui tem energia Talvez os dois planetas Iam vassalizar você Maybe Declarar guerra Eu quero Que você Se torne meu vassalo Eu quero Zeldra Cadê Zeldra E eu gostaria De pegar Espica Eu não sei se vai ser Impossível É de fato não é A gente vai para mais de 100 Antares Onde fica Antares Aqui Antares custa 16 Não Eu ainda iria para mais de 100 Não é possível Quero Zeldra Apenas Quero Zeldra E quero vassalizar você É isso aí Confirmar Quem está comigo Na declaração de guerra Não sei se é bom Ter duas frotas Na verdade Erra Muitas vezes É bom Ter duas frotas Legal Vamos Confirmar Nossa guerra Por que você não quer ir Voltar sim Eu mando Nisso aqui Yeah Guerra Iris Mas Por que Bom Porque eu sou o CITS E você tem que me obedecer Basicamente por isso Vamos ir para cá Vamos fazer o jump Acompanhar eles Hello there Vamos levar O lado negro Para esses caras Deixa eu pausar isso aqui Entender o que está acontecendo Eu fiz um jump Em cima De alguma coisa Isso que é uma plataforma De defesa Me parece Caramba Cadê as naves Cadê as naves Desse cara Só tem naves de transporte As naves deles Estão aqui Na verdade O que eles estão fazendo Não entendo exatamente O que você está fazendo Você está desistindo Da sua capital É isso Então o que eu vou fazer É destruir Esse porto espacial Aqui O mais rápido possível Vamos dar uma olhada Nisso aqui Caramba Caramba Que destruição Gigantesca Felizmente não foi o suficiente Para nós Entendermos Que tipo de nave Que ele está utilizando Aqui Legal Muito bom aquilo ali Ganhar um eletromagnético Nível 4 Maybe Torpedo Os devastadores Gosto disso Gosto do nome também Armadura Seria bom também Instalação de engenharia Gosto da ideia Por enquanto não Vou com torpedos Porque nós estamos usando torpedos Então Vamos com torpedos Certo? Acho que sim Vou falar nisso Foguetes Foguetes Legal Onde estão minhas naves? Estão aqui Não sofri dano nenhum Olha esse cruzador Completamente cheio A A vida dele Ok Mais um Lugar destruído Com sucesso Tenho que dar uma olhada Onde as naves Deles estão Tem algumas naves De transporte Aqui Não é exatamente Minha prioridade Atacar eles Por aqui Eu não sei Onde as naves Desse cara Estão Sinceramente falando Hum Interessante Ah Estão aqui É isso Não Eu tenho 2k de naves Aqui Força militar Isso é tudo meu What? Estão aqui Caramba Passa o jump Para cá Rápido Vamos cuidar Daquele ali Estão em alfa Fazendo bagunça Aqui Pera Já Já fizeram o jump Estão na minha capital Agora E para minha capital Eu posso fazer o jump direto Mas malditos Parem com isso 17 27 21 24 Whatever Whatever Tem uma estação Em ataque Legal Peguei as naves Deles Hello There Meus amigos Infelizmente Eu não vou conseguir Ver que tipo de naves Eles estão utilizando Mas o que está ok 6k Versus meus 13 Vamos ver se a gente Tem uma vantagem Aqui Eles tem escudo Isso aqui atravessa escudo Meu Deus Que estrago Que estrago Ok Eles também tem torpedo Isso aqui também é torpedo Tenho certeza Vamos ver como é que os nossos Point Defense Vão se virar nisso aqui Contra esses torpedo Não tão bem Quanto gostaríamos Mas muito melhor Do que eles Essa corveta aqui mesmo Já está indo embora Fizeram jump Legal Fugiram Provavelmente fugiram Para a capital Certo Então a gente vai atrás Vamos atrás desses caras Não Parece que eles passaram Para cá É de fato Vamos vir para cá Então Sério que vieram para cá Caramba Vamos atrás desses caras Vamos fazer jump De novo Ok Fazemos engage Aqui de novo Caramba Saímos em cima deles Que estrago Agora o estrago está feito 5k 4k Fugiram de novo Vocês estão vindo para cá Ok Vamos para lá Depois eu jumpo para lá também Vou pegar esses caras Eles vão cair junto comigo lá Vamos lá Inclusive Nossas naves científicas Deveriam estar pesquisando essas coisas Vou colocar você Não no modo vazio No modo passivo Onde estão minhas naves Peguei vocês de novo Peguei Que estrago gigantesco Nesses caras Fugiram novamente Essa nave científica O que ela está fazendo Está ajudando Na pesquisa aqui Ok Gostaria que você viesse para cá E pesquisasse Esses destroços Pesquisasse isso aqui E pesquisasse isso aqui Ok Vocês vão fazer o jump Provavelmente para cá Novamente E eu vou atrás de você Assim que eu conseguir clicar Aqui Comando Jump Por que eu não estou abrindo Um buraco de minhoca Ah ok Abri Na verdade é para cá Que vocês estão vindo Sério Ok 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 Quem está fazendo o evade Você 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 é a minha nave Científica Vou tirar o modo evasivo De você Eu gostaria que você Viesse para cá E pesquisasse isso aqui Será que é uma boa Acho que sim 72 72 80 E ok Mais uma guerra Let's do it Caramba Quase dizimados Por completo Eu vou Fazer o jump Para cá de novo Na verdade Eles tem mais alguns planetas Aqui né Que eu poderia ir atrás Quer saber Eu vou fazer o jump Para lá mesmo E essa foto de transporte Também vem para cá Por favor Ok ok Enquanto isso Eu vou deixar meus Súditos Fazer o que é necessário Perfeito Eu tenho várias coisas Para fazer pesquisa Já já Eu vou analisar Esses destroços Primeiramente Vamos com você Temos mapeamento Das Né Isso aqui Whatever Não quero isso Lasers Não Desruptor Ionicum Não me interessa muito Laser UV Com certeza você Só você Gosto de ser militarista Por conta disso Você Venha Para cá Na verdade Vou começar A bombardear Isso aqui Para tentar acabar As defesas Desse cara Aqui Eu tenho mais alguns Eu quero embarcar todos Eu quero que vocês Venham para cá Também venham para cá Quero entrar em órbita Aqui Quero que vocês Também entrem em órbita Aqui Legal 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 Projeto com o tempo Eu sei Essa nave científica Pode vir para cá Descrito isso aqui Isso aqui Isso aqui Por favor Tem mais Alguma coisa aqui Na verdade tem Tudo bem Essa outra nave científica Pode vir para cá Depois Apesar de que Um de vocês Está Tá bom Na verdade Continua isso aqui Depois venha para cá E aí sim Faço o jump Para cá E pesquisa Isso aqui Enquanto isso Na sala de justiça Esse cara Podia se entregar Vamos capturar A capital dele Que ele vai se entregar Com certeza Quero o bombeamento Forte aqui Ok Ok Agora é só esperar Isso aqui acontecer Olha os nossos súditos Chegando agora Nossos aliados Olha que coisa linda Eles até parecem Certos do que estão fazendo Isso aqui está com 120 Alguma coisa Mil Oitocentos Setecentos Eitocentos Olha mais meus súditos E aí São amigos Ok Zero Eu vou Invadir esse planeta Mas eu vou fazer isso No próximo episódio Muito obrigado Por terem me assistido Espero vê-los em breve Tchau 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 Tchau